Salve, Muitos e Beleza! Sejam bem-vindos ao canal, estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Shingeki no Kyojin, resumão, primeira parte. Lá do canal do Matheus, bora ver naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as minhas reações, esse vídeo aí de Shingeki no Kyojin. É um anime que eu gostei pra caramba de assistir, eu cheguei até a fazer reaction também na época, lá no Facebook. Eu acho que aqui no Twitch eu não trouxe, foi só no Facebook mesmo. É, tem um tempo já que eu assisti esse anime, não lembro de toda a história, então eu vou ver aqui o resumão com ele. São cinco partes, então vamos assistir juntos a primeira, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Rangão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Fala pessoal, vamos começar aqui mais uma série no canal, que série, Mateus? Sabe o Eren Jag? O cara que se transforma em um gigante pelário? Sim, o anime dele vai ganhar sua última temporada agora em dezembro, e nada mais justo do que fazer aquele famoso resumão brabo de todas as temporadas de Shingeki no Kyojin. Foi muito difícil resumir todas essas temporadas, e espero de verdade que vocês gostem. Então sem mais enrolação, vamos ao resumão da primeira temporada de Shingeki no Kyojin, vulgo gigantes pelados! Bem, Shingeki no Kyojin. Ah, me lembro como se fosse ontem, estava eu lá em 2003, e era menino novo no mundo dos animes. Após acabar ali os meus dois primeiros animes, eu já corri para o Facebook sedento. O pessoal aleatório é que eu conheci um grupo de animes no Facebook ontem, e que fingiu ter uma amizade de longa data, que provavelmente vai sumir da minha vida amanhã, e será substituído por outra pessoa, qualquer um dos animes que eu encontraria em outro grupo. Me recomendo o anime. Assiste Ataque dos Titãs, mano. Meio anime da temporada. E é sobre o que é isso aí, hein? É sobre a humanidade que vive dentro de muralhas gigantes para se defender dos Titãs. E aí eu que já fiz jurado em mitologia, né, na época, pensei o quê? Caralho, tipo os Titãs da mitologia grega, os Titãs devem ser tipo o Cronos do God of the Lord. Não, na verdade os Titãs são tipo uns gigantes pelados que parecem aqueles tiozões com pança de cachaça que vivem nos Plutects, sabe? Bem, há mais de 100 anos a humanidade vive em paz dentro das muralhas. Tanto que ela meio que se acomodou com a existência dos panças de cachaça lá fora, e como se eles não representassem nenhum perigo para eles, sabe? Porém, existe um indivíduo que não vive nada de boas dentro das muralhas. Eu estou falando dele, o menino Eren Jag, também conhecido como o jovem Tatakaé. Apesar de ainda ser criança, o Eren se sente muito incomodado por viver dentro das muralhas, alegando que todos vivem ali como se fossem gados dentro de um curral, sabe? E o sonho do nosso menino Tatakaé é poder entrar para a tropa de exploração, uma das três grandes corporações militares das muralhas. E é aquela encarregada de fazer missões fora dos muros, que por consequência disso, faz ela cruzar e lutar constantemente contra os Titãs. Bem, apesar do Eren ter esse sonho de entrar para a tropa de exploração, ele esconde esse sonho da mãe, pois a Carla não curte muito o homem que serve a tropa não, sabe? É verdade. O anime começa com o Eren voltando para Shiganshina, que é o distrito onde eles moram ali. Ele saiu ali com a irmã de criação dele, a Mikasa, para pegar a lenha que a mãe do Eren tinha peirinha. E aí no caminho de volta eles tiveram uma discussão ali com o pessoal que estava xingando a tropa de exploração, e o Eren é fanboy da tropa de exploração, né? E aí quando eles estavam chegando perto da casa, o Eren falou lá, ô Mikasa, não conta para amanhã que eu quero servir a tropa não, viu? Por quê? Senão ela vai tirar minha roupa e vai dar uma chinelada na minha boca. O Eren quer servir a tropa de exploração. Ai, caraca. Você vai servir a tropa? Vai! Olha, vai vir o comercial. Ai, cacete. Bem, tenho que ir agora. O meu navio já deve ter chegado. Mas querido, fale para o Eren algo. Eren, quando eu voltar vou te mostrar o que tem dentro do pó. O que foi, pai? Filho, acho que seu cabeleireiro vai morrer. Por que o senhor está falando isso? Boa viagem, pai. Traz algo para eu comer quando voltar. Bem após isso, a casa discute com o Eren e ele vaza dali. Aí o Eren vai conversar ali na praça com a Mikasa e com o melhor amigo dele, Armin. Eles estão conversando ali sobre o assunto de sempre. Sobre o povo bainho das muralhas que é acomodado e está nem aí para os titãs. E o Armin fala lá, nada garante que os titãs não possam atravessar a muralha hoje. Hoje? Hoje. Sim, meus amigos. O Armin é um boca de boneco da porra. Porque não demorou nem um minuto que ele tinha falado isso aí. E o titã maior que as próprias muralhas surgiu e chutou o portão dela com a bela da bicuda. Essa parte foi brava demais, mano. Porque é só isso que o Titã Colossal faz na primeira temporada. Aparece e dá uma bicuda no portão. Nisso os destroços da muralha voam pela cidade inteira. E o que acontece, meus amigos? Os titãs começam a invadir a cidade. Eu avisei que isso ia acontecer, seu joio. Um dos destroços cai por cima da casa do Eren. E a mãe dele acaba ficando presa. E isso já bate um desespero da porra. Porque os dois não conseguem levantar os escombros para poder salvar a Carla. E também brota um titã que está vindo na direção deles, meu irmão. Mas aí aparece ele, Hannes. Fica a dar jogo. Cheio de cachaça. É aí que o pai aqui vai capotar aquele titã. Vamos subir. Espera aí, é mais pesado. Vai no homem. Sensativo. Perdoe, meu irmão. Mas, Hannes, o titã pegou minha mãe lá. Espera. Elas estão discutindo? Deus! Confirma que Deus. Fala Deus! Deu, né? Logo após essa tragédia lá no distrito de Xinganchina. Que rendeu aí mais de 10 mil capotamentos para o lado dos gigantes pelados. Toda a humanidade que morava na Mouraia Maria passa a ficar na Mouraia Rose. Com isso começa a ter falta de alimento. E devido a isso, os refugiados têm que começar a trabalhar no campo para poderem conseguir comer alguma coisa. Sério, velho. É de doer o coração. Olha essas pobres crianças sofrendo por causa desses titãs desgraçados. Olha o olhar de choque dessas crianças que não tem culpa nenhuma. Não, 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 não. Bem na mesma noite que a Mouraia caiu, o Eren acaba tendo um sonho estranho com o pai dele. Que ele está querendo dar uma injeção nele. E diz que ele não é perfeito ainda e não sei o que. Só que aí ele acaba sendo acordado pela Mikasa e estranhamente acorda com a chave do seu pai no pescoço. Já são 10 horas, Eren. Vamos comer alguma coisa? Estou cheio. Bem com a chegada do inverno, as plantações não dão tanto alimento. E devido a isso, começa uma escassez violenta de alimento. E aí o rei tem uma ideia genial, velho. Então galera, nosso rei aqui com toda a sua sapiência teve a ideia do cara de resolver esse problema da escassez de alimento. Ah, qual? Ele com toda a sua humildade e preocupação com o seu povo decidiu criar a operação para retomar a Mouraia Maria. Vamos levar 250 mil de vocês para serem devorados pelos titãs. Dessa forma vai sobrar mais comida para todo mundo. Oxi. Estou benevolente. Claro que essa campanha teve como única e exclusiva finalidade de reduzir o número das pessoas na Mouraia Rose. Inclusive o avô do Armin foi um dos que morreu nessa missão aí. E movido por esse sentimento de frustração enorme, o nosso loirinho aí decide ingressar na divisão de recrutas juntamente com o Eren. Para que dessa forma consigam poder suficiente para no futuro chutarem a bunda dos titãs. Ah, e a minha casa também decidiu. Dá soco na boca dos titãs. É só porque é legada do Eren mesmo. Bem após o tempo que vocês entram para a centagésima quarta divisão de recrutas. Que está sendo gerenciada ali pelo ex-líder da tropa de exploradoras. Pera aí gente, eu acho que eu vou ter que parar aqui. Rapaz, a chuva já está querendo cair. Brabeira aqui, já está adiantando tudo aqui. E meu filho, o Furacan, já está querendo estar aqui no quarto para me ajudar na gravação. Então, vamos continuar aqui antes que tudo isso aconteça. Bora! E lá conhecemos vários personagens que irão acompanhar os nossos protagonistas ao longo da história. Jean, o cara de cavalo. Sasha, a mina da batata. Connie, a inteligência encarnada em um ser humano. Geografia, Emi, a sapatona. N, Luciano Huckwhite. E Laina, Iberutoto. E ali se formam laços de amizade, laços de imbalidade que vão seguir pela série inteira. Além de conhecermos a história triste de muitos personagens. Por exemplo... Eu e o Laina morávamos em uma pequena aldeia, nas montanhas ao sul. Nossa aldeia não foi informada da... Estou me lembrando do vídeo do Vice-Maker, né? ...da notícia para a gente. Por volta do amanhecer, os gatos ficaram agitados e o chão começou a tremer de uma maneira estranha. Logo eu percebi que o que eu estava ouvindo era um pássaro. Não creio. Quando eu corri para abrir a janela. Senhoras e senhores, melhor roteiro de ficção. Bem, eles passam dois anos treinando e sendo avaliados ali. Para que dessa forma eles saibam em qual das três corporações... Eles vão entrar, como eu falei lá no começo do vídeo, né? Existem três grandes corporações militares em Shingeki no Kyojin. A tropa de guarnição, que é a tropa dos cachaceiros. São os responsáveis por proteger as muraias e as cidades. A tropa de exploração, ou como o Evan gosta de chamar, né? A tropa do sacrifício. É o povo que sai das muraias para curiar o mundo fora dos muros e por consequência disso, acaba lutando contra o Shingeki. E por fim, a polícia militar. Que é a corporação que protege o rei e a ordem. Olha que bonito. É tipo a polícia do nosso mundo mesmo. Porém, apenas os dez melhores candidatos da tropa de cadetes vão poder ingressar na polícia militar. E aí que está uma parada muito foda. Entre os dez melhores cadetes estava o Eren. Só que lembra que o sonho dele era ser da tropa de exploração? Então, ele fala para todo mundo ali que ele não vai entrar na polícia militar e o pessoal fica tudo confuso. Isso mesmo. Pois todo mundo quer ser da polícia, porque é a corporação mais de boa. Ficar dentro da murai lá comendo carninha, jogando carro, roubando balão, calando o professor, etc. É uma opção muito melhor que virar cachaceiro ou nota de falecimento. Só que para o Eren, nada disso importa. Porque desde criança, ele tinha essa sede por liberdade e depois do que aconteceu com a mãe dele, nada mais importa. Tudo que o Eren quer é capotar os titãs. E esse sentimento ideal dele inflama o coração de praticamente todos os recrutas da centagésima quarta divisão. Sério, o Eren é um dos melhores protagonistas que eu já vi. E aí você fica mó feliz do Eren ter motivado todo mundo para ingressar na tropa de exploração. Imagina o tamanho da tropa de exploração com essa galera aí, velho. Essa temporada vai ser muito da hora. Muito bravo. Não aconteceu nada de ruim agora. Desse jeito. Após cinco anos, o titã colossal dá as caras novamente. Esse chão é bravo. Só para dar mais um abicudo em outro portão da murai. E após você ver esse titã depois de três temporadas de Shikin no Kyoji, eu lembrei de como as teorias lá de 2013 que os otakus criavam eram tão malucas. Como, por exemplo, a teoria de que o titã colossal era, na verdade, o rei dos titãs. A gente estava só um pouquinho certo, né? Com a destruição do portão do distrito de Trost, ela em geral fica com medo do titã colossal, menos o Eren. Porque o Eren lembra lá, flashback rápido, manhã sendo morto, eu digo que vou matar todos os titãs. E aí, bufado com esse flashback que é o mais revivido nesse anime, o nosso menino Tata Kei parte para cima do titã colossal. Ele escala o titã ali, chega muito próximo da nuca dele, caso você não saiba, o porto fraco do titã é na nuca. E aí, quando ele estava prestes a derrotar o titã colossal... Sim, meus amigos, o titã colossal, após soltar uma bufada de Akente, acabou desaparecendo completamente. Pois aí, como o corpo inteiro do titã colossal sumiu do nada, isso aí é furo de roteiro. Fica essa merda aí. Bem, os recrutas são separados ali em três grupos diferentes, a linha de frente, que já capotou, a segunda linha, que vai servir ali para atrasar os titãs, e a retaguarda, que é para auxiliar os civis para saírem da cidade ali. Porque hoje, velho, tomaram um cu, porque logo hoje... São formados vários grupos diferentes ali na segunda linha, o time do Eren é o Esquadrão 34, e Geralt está muito nervoso, só que o nosso menino Tata Kei já chega, com certeza a gente vai ser promovido, se matar muitos titãs. E aí, Geralt fica motivado ali, estamos com o protagonista, nada pode parar aqui, não sei o quê. Vamos apostar aqui para saber quem vai matar mais titãs? Mano, eu estou rindo, mas foi tenso essa parte aí, mano. O galera, está rolando a aposta aí, hein? Nisso, o Eren já vai putar-se para cima do titã que devorou o cara lá. Seu desgraçado, como ouço atacar alguém na frente do protagonista? Ah, tomando um minuto da puta. Sim, meus amigos, o Esquadrão 34 é completamente massacrado pelos titãs. Menor mesmo, o Armin ficou vivo. Mas que isso, o Eren acaba tendo a perna corrida pelo titã. Meus amigos, meus amigos, a cara do Armin de Pânico foi a de todo mundo lá em 2013, quando vimos essa cena para a primeira vez. Como assim o protagonista do anime perdeu a perna? Não se preocupa, pessoal, não vou deixar o cara aleijado não, né? Ainda bem, Zayama já estava perdendo a fé em você. Mas que porra, Zayama, velho, tá aí uma sensação que eu nunca mais senti. Cara, assim, eu lembro que quando eu vi essa cena do Eren sendo engolido pelo titã, eu pensei a mesma coisa, cara, realmente, ele foi, caraca, mas o que houve? O protagonista já meteu o louco lá pensando que ia matar todo mundo e, cadê? Ele foi engolido, morreu, então ele não é o protagonista. Quem é o protagonista na Disney? Eu pensei que era um plot twist, tá ligado? Mas aí depois veio a surpresa, né? No anime, a sensação de cara, e agora ele não era o protagonista do anime? Depois disso, somos levados até a Mikasa, que além de estar capotando os titãs tudo ali, também de estar chutando a bunda de figurante que está se achando demais, sendo que só vai ser importante lá para a terceira temporada. E atenção para essa menininha aí que a Mikasa salvou, ela irá voltar das caras agora na última temporada. Bem após salvar a menininha e a mãe dela, a Mikasa começa a lembrar do seu passado. E lá descobrimos que o nosso menino Eren sofre de uma doença mental muito perigosa, a síndrome do Tatakaei. No flashback descobrimos que os pais da Mikasa foram mortos ali por mercadores de escravos, que queriam vender a menina, porque a Mikasa ali parece ser de uma linhagem asiática, rara, um negococinho. E aí quando o Eren viu a cena do crime ali, a sua síndrome do Tatakaei atacou. Olá, cara. Tatakaei. Que porra é? Tatakaei, Tatakaei. Ei, volta aqui. Tatakaei, 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 Tatakaei. Está tudo bem. Tatakaei! Essa pra mim foi uma das cenas mais esquisitas do Shigeru Kyojin. Tipo, o Eren desde criança parecia meio maluco das ideias, velho. Moleque capotou os bandidos como se fosse nada. Voltando para o distrito Trost ali, a Mikasa chega até o Armin, que foi o único que sobreviveu lá do esquadrão do Eren, né? E aí ele joga a real pra ela. O Eren capotou, morreu, sumiu, faleceu, foi visitar o Eren de Akamagaki. Levanta, temos que seguir em frente. Meu Deus, Mikasa, achei que você ia ficar morto isso. Estou de boa. Nisso a Mikasa fala que vai lutar contra todos os titãs, que todos tem que seguir em frente. E aí em geral fica ali morrendo de medo. Não, vamos não. Vamos ficar aqui em cima da casa mesmo. E aí pra motivar todos, ela lança um mega discurso ali que faz todos seguir em ela. Aduado, quem fica aqui é viado. Bem, nesse meio tempo surge um titã que capota outros titãs. Ele é diferente dos outros, ele não tem pança de cachaça, sabe? Na verdade tem um tanquinho. Ai, que delícia. Eles acabam usando ali o titã do tanquinho pra fazer uma limpa nos titãs pança de cachaça ali. Eles estavam ali próximos ao depósito de gás do DMT. Geraltava sem gás já pra sair voando por aí. E aí graças aos titãs conseguirem entrar no depósito, pegar os gás e aí está todo mundo safe agora. E aí nisso, o titã do tanquinho cai no chão. E o que sai da nuca dele é o Eren. Mano, que platôs do caralho. Na moral, geral já tinha aceitado que o Eren tinha morrido aí nesse episódio, velho. Já estavam teorizando que o protagonista ia ser o Armin ou a Mikasa. É, exatamente. Não só que ele estava vivo, como também transformado no titã. Se transformando no titã. Nisso é revelado pra gente o que aconteceu depois que o titã barbudo lá devorou o Eren. O bicho comeu ele sem mastigar, ou seja, não bebeu o líquido espinhal pra poder se tornar titã. Pois é. Com pouco, o Karl Marx não vira o protagonista de Shinkley com o Kyojin. Após isso, o Eren acorda cercado pelo soldado da guarnição ali, apontando armas e canhões pra ele. E não é de se admirar, né? Porque como é que surge uma pessoa que se transforma em titã e eles vão ficar de boa? Eles têm umas tretas ali e sobra pro Armin resolver essa teta. Armin, tudo vai depender de você. Faça um discurso ali que ganha a confiança dele. Pessoal, o poder do Eren é muito importante pra humanidade. Com ele, podemos ter a chance de lutar contra os titãs. Esmagaça eles. Meu Deus do céu, eu sou um inútil mesmo. Me desculpem. Eu confio em você, meu nekama. Oxi. A doado, quem atirar na gente é viado. Bem, não demora muito e quem chega ali é o líder da tropa de guarnição, o comandante Pix. Ele dá um voto de confiança pro Eren e pergunta lá, Eren, vamos fazer um exercício criativo aqui? Certo, senhor. Suponhamos que usemos você como titã pra fechar aquele portal ali com aquele pedregulho gigante. Você acha que conseguiria? Eu não tenho tanta certeza. Ih, rapaz, já vai vir o comercial aqui, ó. Já não tenho tanta certeza. Ai, ai, ai. Já vai vir o comercial ali. Ai, 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 ai. Eu posso perguntar isso. Ai, 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 ai. Acho que eu vou baixar mesmo. Bem, a operação tem como objetivo fechar o portão que foi arrombado pela bicuda do colossal. Enquanto a maior parte da galera fica ali em uma determinada parte da muralha pra trair os titãs, né? A outra parte faz cobertura pra o Eren. Nisso o Eren se transforma em titã lá, porém... Eu não tô louco! O Eren e seus inimigos são os titãs, lembra? Caralho, é mesmo, né? Pois, usa esse poder de titã pra capotar ele. Sim, eu vou fechar aquele buraco e vou matar os titãs. Pera. Mas eu sou um titã. Pra atacar ele. Olha aí. Isso aí no chão é o futuro da humanidade. Bem, com o Eren caído a mimir, O capitão que ficou encarregado do esquadrão do Eren decide que todo mundo ficar ali e fazer uma cobertura no corpo do Eren até que ele acorde. E puta que pariu, tá aí um figurante que eu nem lembrava que existia e após reassistir Shingeki no Kyojin, ganhou o meu respeito. Eu fico muito triste que ele tenha morrido aí nesse arco, porque o cara era muito firmeza, na moral. Após o teu mimina ali, o Armin chega até o corpo do Eren e tenta gritar lá de pé na nuca dele pra ver se o moleque acorda. Eren, os titãs comeram sua mãe. Mãinha tá aqui, é doida. Eren, você prometeu matar os titãs. Ué, comecei por mim, já fez demais. Puta que pariu, o que eu faço pra ele levantar? A doado. Ajuda o maluco, tá doendo. Sim, meus amigos, o nosso menino tá a cair, ele se levanta e leva a pedra até o portão. E essa cena aí me lembrou do mito do titã Atlas que carrega o mundo nas costas. Não sei se vocês perceberam essa referência. Sim, sim, legal, legal. Nossa. Bem, o Eren acaba selando o portão com a rocha, né? Porém, os titãs que estavam ali ao redor começam a vir na direção dele, cedem, comeu, cheirar o cangote dele. Infelizmente, o Arminha e a minha casa estavam tentando tirar o Eren ali, então não tinha nem como dar cobertura. E quando parecia que os titãs iam devorar o Eren e os outros, surge ele. O mais brabo de todos. Levy. Vou mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Isso aí, meus amigos, esse aí foi o canal do Matheus, trazendo aí o resumo do Xing aqui no Kyojime, fazendo relembrar de muitas coisas que eu vi na época. Muito bom, cara, esse anime. Recomendo pra você que ainda não assistiu. Essa quarta temporada... É quarta, né? Eu acho que é a quarta temporada, eu ainda não assisti. Eu ainda estou pensando seriamente em trazer o GX para cá, mas por falta de tempo, então, mano, eu ainda estou vendo aqui se eu realmente vou fazer isso. Mas, né, bora, né, talvez ver essa parada aí. Foi um anime muito bom que eu assisti na época. Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí. Bom, se vocês quiserem ver, eu acho que ainda está lá no Facebook, de repente vocês colocando aí na descrição. Tem o link ainda da página. Dá uma procurada lá. Ou eu vejo se eu coloco aqui também, de repente, alguma coisa. Tem uns GX que eu fiz na época e eu não entendi muita coisa, porque também não estava legendado. E, assim, eu meio que sou lento assim com o legendado. Mas, mesmo assim, eu espero que vocês tenham curtido aqui o react de hoje. Tá bom? Hoje eu dei para entender um pouquinho mais dessa história. Só aguarde as próximas partes aí. O link do vídeo do Matheus vai estar na descrição do vídeo. Tá bom? Deixe nos comentários também o vídeo que vocês querem que eu assista junto com vocês aí. para, bom, né, debatermos, rimos, chorarmos e se divertirmos juntos, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu. Coroi.